Bom dia pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, estou fazendo o madeiramento aqui, ele é suspenso, como vocês estão vendo aqui, ele é acima da laje, 1,70m, aí eu vou fazer uma filmagem aqui, mostrar para vocês como que está o andamento aqui do trabalho, e eu vou deixar o link do meu curso abaixo, você querendo aprender a fazer esse tipo de madeiramento, você entra no link aqui, vou te ensinar, sou mestre Pinha, tenho mais de 40 anos de carpintaria, especialista principalmente em madeiramento, beleza pessoal? Se você quiser aprender, entra aí, esse mês de janeiro está com 30% de desconto, se você quiser aprender uma carpintaria simples e fácil, 100% certo, você entra aí que eu vou te ensinar, beleza? Tem cálculos, usa tudo, hoje em dia usa cálculos, para você fazer um bolo, tem que ter cálculo, as medidas, tudo calculado, e madeiramento não é diferente, beleza pessoal? Então você tem que seguir a geometria e a matomática, né? Então, beleza. Eu vou deixar o link de dois amigos dele, o Douglas e o Ronaldo. O Douglas, ele é do Rio Grande do Sul, o Ronaldo, ele é do Rio de Janeiro. Para vocês conhecerem o canal deles, tá? São amigos meus, são gente boa, trabalhador, profissional, então vocês vão lá conhecer o canal dele, agradeço. Falou pessoal, então agora eu vou mostrar aqui por baixo, eu vou mostrar por cima também, vou pegar a câmera. Aí pessoal, aqui a gente já fez a tesoura, né? Isso daqui é a parte de baixo da tesoura, onde tem o arroxante, essa peça aqui a gente chama de arroxante, isso daqui é loró, tem que ter esse encaixe aqui, viu pessoal? Para não escorregar, certo? Isso daí é obrigatório. Olha aí, se você não fazer esse encaixe aí, a tesoura não vai funcionar. Olha aí. O tempo aqui hoje tá de chuva, tá prometendo. Aqui pessoal, eu fiz uma tesoura aqui, ela é dupla, porque ela tá recebendo, recebendo essa tesoura aqui e aquela outra ali, ó. Então ela tem dois apoios aqui, ó. Então aqui a gente colocou o parafuso de meia polegada, depois a gente vai colocar outro ali em cima, tá? Vai colocar outro ali, ó. E assim vai. E todas tem encaixe, né pessoal? Todas. Todas tem um encaixinho aí, para não ter problema. Beleza pessoal? O sistema aqui é tudo, é tudo com tesoura, tá vendo aí, ó. Todas tesouras. Essa daqui também é dupla, tá? Porque essa daqui recebe mais tesoura. Uma ligando na outra, duas do lado de cá e duas do outro lado, ó. Beleza pessoal? Olha aí que bacana. Olha aí. Olha os espigão ali, onde se encontra, né? Olha aí. Beleza pessoal? Pessoal, a madeira aqui é tachi. Todas essas madeiras da tesoura, todas essas madeiras aqui, ó. É 5 por 14. E o terçamento é 5 por 10. Agora eu vou subir ali para a gente dar uma olhada lá por cima. A telha que vai ser colocada aqui é tégula. Aquela telha de cimento. Certo? Já está armazenada ali embaixo, ali ó. Olha lá. Já está tudo aí, ó. Certinho. Beleza. Aqui está os frechal, água furtada, né? Aqui a gente já começou a colocar a terça. Isso daqui, ó. É a terça. Está vendo? Essa peça que pega desse espigão na queda ali. Olha aí, pessoal. Todos encaixes aqui são cruzetas, tá? São todos desse modelo aí, ó. São todos assim. Essa escora aqui a gente colocou para poder corrigir aqui o alinhamento do espigão. Certo? Dá uma olhada aqui, ó. Uma panorâmica aqui. Olha o que é o espigão lá. Lá na frente, ó. Está vendo? Na hora que você olha aqui, ó. Todos têm que bater, né? A mesma inclinação. Porque Às vezes acontece do carpinteiro errar o ponto. Então, um espigão fica torcido, fica com menos ângulo do que o outro. Então, você obedecendo a matemática, aí fica tudo igual, né, pessoal? Olha aí. Está vendo? Olha aí, pessoal. Quero mandar um abraço lá para o Sr. José, lá de Correntes. Ele é lá do Pernambuco. Alô, Sr. José. Um abraço para o senhor e a todos aí que moram aí no Pernambuco. Olha aí, pessoal. Aqui ainda está em... A gente está trabalhando aqui ainda, né? Aqui, pessoal. Dessa terça até aqui, ó. Um metro e meio. Tá? Os caibras aqui é sete por cinco. Tá? É uma madeira muito forte. A madeira é taxi. Olha aí. O encaixe do frechal. Certo? Eu fiz aqui outros vídeos aí, pessoal. Mas... É... Eu tinha quatro vídeos já gravados, né? Que eu estava fazendo... É... Ensinando a fazer o corte do espigão. Mas o que acontece? É... É... A câmera estava acusando que estava cheia. Aí eu falei... Vou deletar um vídeo que eu já postei, né? Aí... Teve uma opção lá que eu cliquei. Conclusão. Perdi todos os vídeos. Aí... Limpou o cartão, né? Aí eu fiquei sem gravação. Aí estou fazendo essa gravação aqui para mostrar para vocês como que está o andamento. E é isso, pessoal. Para a semana que vem a gente já está começando a fazer o caibramento. Certo? Essas cantoneiras aqui que a gente usa, né? Olha para vocês verem. Aqui é tão pequeno. Porque, olha... Essa cantoneira aqui tem três metros, um metro e meio. Na hora que eu colocar o pontaletinho ali, olha... Vai sobrar... Não dá nem dois metros. Não dá nem dois metros aqui, olha. Então, quer dizer... É um telhado estreito. Dessa... Dessa parede aqui até a outra... É da 4,80. Certo? Então é um madeiramento estreito. E como ele é um madeiramento suspenso... O que a gente tem que fazer? A gente tem que ir colocando os caibros... Para servir de andame, né? Para a gente ir trabalhando. Então, se torna assim um pouco mais... Demorado, né? Para a execução do trabalho... Devido à altura dele. Se a laje fosse tudo aqui na altura da Marquise, né? Aí era mais fácil fazer. É rápido. Mas... Quando é nessa situação aqui... Aí complica. Aí a mão de obra fica mais demorada. E esse mês está chovendo bastante, né pessoal? Hoje mesmo está prometendo chuva. Então a gente vai... Vai tocando aí. Aí depois eu faço outras filmagens aí para vocês. Falou pessoal? Passando mais dicas aí de como executar. Tranquilo? Pessoal, eu estou parando por aqui. Se você gostou do vídeo... Deixa um like. Deixa um comentário. Se você não é inscrito no canal... Se inscreva. Se inscreva aí no canal. Para a gente... É... Para o YouTube ver que o canal tem conteúdo bom. E... Ajuda a todos. Beleza pessoal? Pessoal, tchau. Obrigado e até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.